E se o Sonic Minecraft entrasse no Sonic Geração? What? Cara, isso acabou acontecendo no Sonic Geração. Colocaram um port do Sonic do Minecraft dentro desse jogo. Ou seja, o Sonic Quadrado também pode pular rodando agora. E é claro que esse mod consegue fazer um milagre, já que estamos falando de um Sonic do Minecraft dentro, cara, no Sonic Geração. E até que era uma DLC decente, cara. Tinha todo mundo jogável lá. Sonic Tails, Amy, Knuckles. Até o Shadow tava lá. Inclusive, tinha fases extras. Era o tipo mod, cara, que foi lançado como uma DLC oficial, com fases jogáveis e realmente era um Sonic. Agora, eu queria saber se você chegou a jogar esse jogo quando foi lançado. Porque, cara, é perfeito. Inclusive, já até falei sobre esse jogo e esse mod, cara, especial lá no lançamento. Foi uma das melhores coisas que a SEGA fez em parceria com a Microsoft. Você tem aquele mesmo modelo sendo adaptado dentro do universo de Sonic Geração. Inclusive, com o direito, cara, a poder sair correndo, usar Boost e ter todas as habilidades de um Sonic moderno como deveria ser. E isso, cara, é genial, perfeito e maravilhoso. E quem jogou sabe do que eu tô falando. Até os anéis, eles estão quadrados, meu filho. Pois é. O Sonic Geração com o Sonic Verso começa agora. Olha, eu tenho que falar que o Sonic Geração, pra muitas pessoas, é o melhor jogo do Sonic já feito até hoje. Que eu acho um problema, já que é um jogo de aniversário, sabe? Não é um grande jogo principal. Só que, como tem o Sonic 2 sendo lançado agora, as pessoas meio que se inspiraram e fizeram novos, mas muitos bons mods. E é claro que o Sonic Verso volta com isso. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de história dos jogos do Sonic. Já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece, o link tá na descrição. E se quiser entrar no Discord, o link tá aqui no comentário e na descrição também. E já mando um salve. É difícil. E compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história D. O Sonic Verso no Sonic Geração, em 2021. Um outro mod aqui que eu acho genial é o Super Sonic no lugar do Sonic Clássico. Que coisa absurda. Cara, esse aqui é um mod que basicamente coloca o modelo 3D do Sonic no Super Sonic, só que jogável no lugar do Sonic Clássico. Não tem poderes, não tem nada. É só o Sonic Saiyajin como você conhece. A verdade, cara, é que esse jogo aqui, ele tem como você colocar o Super Sonic jogável nas fases. Só precisa zerar e comprar o upgrade. Só que o Sonic Geração do 3DS, ele tem uma vantagem. Ele tem o Special Stage, que você pode pegar as esmeraldas do caos, coisa que o Sonic Geração do PC não tem. Sabe de um negócio bem curioso? É que esse Special Stage do 3DS é igual do Sonic Heroes. Eu acho que o Sonic Geração de console teria isso, mas foi cancelado, infelizmente. A única coisa que podemos nos contentar é o Super Sonic pequenininho correndo aqui, cara, como se fosse o Super Sonic, mas sem o Super Sonic. Eu não sei exatamente qual o sentido de ter um mod como esse, já que dá pra jogar com o Super Sonic sim nas fases. Poxa vida! E se o Sonic fosse mulher? QUÊ? Maluco, pegaram o modelo 3D do Sonic Clássico e transformaram ele numa Amy. E eu já falei, né, sobre essa história aqui e essa teoria. Quando você tem o Sonic, bom, clássico pintado de rosa, ele parece muito, mas muito comum a Amy. Até hoje tem gente que acredita de verdade que a Amy é tipo um Sonic rosa, e o pior é que no começo era até que desse jeito mesmo. Só que esse mod aqui é um pouquinho infeliz, porque ele só é uma troca de texturas transformando o Sonic numa Amy, sem marretada, sem habilidade especial, nada demais. Mas é a primeira vez que eu vejo um mod, cara, onde coloca a Amy como uma personagem jogável na forma clássica. Mas não é só a clássica que tá aqui não, hein? Quando você for jogar com a moderna, também tem a moderna aqui. Só que eles usam o modelo 3D, cara, que já tava no jogo, já que a Amy participa da história do Sonic Geração, mesmo sendo quase um easter egg, né? Ela tá aqui, e esse modelo aqui é tão mal colocado, porque ela fica correndo no lugar do Sonic moderno. Só que a Amy, cara, quando corre, pô, fica a gente consegue ver tudo, tudo, mas tudo mesmo. É, meu amigo, eu acho que você entendeu do que eu tô falando. E se o Sonic fosse um duende de Natal? Cara, fizeram isso, transformaram o Sonic num duende de Natal, porque é um mod natalino, aonde a Grand Hill virou Snow Hill, o Sonic tá usando aqui, cara, um bonézinho, um gorrinho de Natal verde, e uma roupinha verde, porque sim. Não só ele, mas também o Sonic também tá aqui, personalizado como um Papai Noel, porque, cara, esse aqui é um mod de Natal. Então, pra você, Feliz Natal. Maluco, até o contador de vida tá com neve, e os Bad Nicks estão completamente congelados, e a Grand Hill tá de noite. Ah, cara, esse mod aqui é mó da hora. Poxa vida, um dia faça um vídeo especial de Natal. E se a Kryn entrar assim no jogo? Maluco, estamos falando aqui da coelha mais apelativa em jogos 2D que eu já vi na vida. Cara, a Kryn é uma coelha que apareceu lá no Sonic Advance, e ela era, tipo, apelativa porque ela tem esse chão maldito que consegue atacar qualquer inimigo em qualquer direção. Tanto que o curioso é que o Charles, quando ela tá usando como um parceiro de qualquer personagem, se transforma em qualquer versão do Sonic, Tails e os outros heróis. Tanto que aqui os caras conseguiram, cara, capricharam. Porque não só tem a Kryn clássica, mas também tem ela moderna. Só que ela moderna é, basicamente, ela com uma outra roupa de esporte, que eu acho que é parecida com uma roupa aí, sabe, de uma certa série de jogos olímpicos do Mario, onde ela aparecer com outras roupas. É só uma curiosidade, um easter egg. Só acho uma pena que ela tá aqui como moderna, a única roupa que ela muda aqui é uma roupa pra jogar tênis, e é só isso. Só isso mesmo, cara, não mais nada. Nenhuma habilidade, nenhum chão. Poxa, é uma troca de skin. Parabéns, jogo. E se o Sonic fosse funkeiro? Falou que fizeram isso. O Sonic aqui tá ostentando, usando correntinha de ouro, tênis, de marca Nike, um óculos que mal dá pra enxergar, e um bonézinho torto da Supreme. Nunca iria esquecer, cara, do garotinho da Supreme, que tava com um outfit de 30 mil reais. E ele só tinha 7 anos de idade, pra você ver como a vida é injusta. Agora, esse aqui, cara, é o Sonic Trip. É aquele lança onde todo mundo tá usando aqui uns tênis de marca, casaco de marca. A Sonic já apareceu com vários memes, assim. Inclusive, tem isso aqui com o Sonic também, usando uma roupa aí, cara, que basicamente é só uma marca pra ostentar. Aqui o Sonic tá funkeirinho, na forma clássica, usando esses bonés, esses óculos, meu Deus, que devem custar uma furtura. Só que o Sonic moderno tá aqui, na forma drip. Cara, literalmente é isso. Marca Supreme que custa caro pra caraca. Esse casaco aqui, no Brasil, custaria pelo menos uns 50 mil reais. Não tô brincando. E se o Sonic fosse mulher? Cara, isso acabou acontecendo, transformar aqui o Sonic na Sonicá. E isso já rolou. Tem gente que faz fangame com isso, chamada Sonic de Sônica. Só que pra gente, aqui no Brasil, a Sônica é só a fusão, cara, da Mônica com o Sonic. Apenas isso. E se você achou essa imagem bizarra, comenta aí, cara. Mas a verdade é que isso era meme brasileiro. Só que lá fora, é outro significado. Aonde inventaram aqui a Sônica, que seria uma versão alternativa fêmea do Sonic. Ai, 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 ui, ui, hein? Mas se o Sonic fosse o Brawly? Fizeram a transformação suprema do Sonic, aonde ele virou literalmente o Brawly. O verdadeiro Super Saiyajin. E quem não sabe, é a história, cara, de Brawly. Aquele Saiyajin exilado, porque ele era o verdadeiro Super Saiyajin landário. Que tem até uma transformação, uma energia meio verde. Coisa que os outros Saiyajins não têm. E isso acabou meio que adaptando. O cara fez aqui um mod com isso. Aonde o Sonic tá aqui com toda a aparência de um Brawly. Até com o olho branco, pra mostrar que ele tá descontrolado. Mas é só o olho branco mesmo. Porque, cara, de resto, ele é apenas o Sonic moderno e é isso. Pelo menos quando ele usa o Boost, cara, ele literalmente tá com uma aura verde. Só que o Boost fica infinito. Ou seja, o jogo fica ridiculamente muito mais fácil assim. O maluco é invencível, meu filho. E se o Sonic cosplay entrasse no jogo? Ah, eu sei que você tá pensando. Que que raio é isso? Porque esse Sonic aqui, cara, tá com um corpinho muito menor do que a cabeça. Bom, eu vou explicar pra você. É que a SEGA lançou um jogo das Olimpíadas de Tóquio. Que deveria ter acontecido em 2020 e mais aconteceu em 2021. Só que a SEGA, cara, numa atualização, colocou a skin do Sonic. Ou seja, você pode botar um atleta vestido de Sonic nas Olimpíadas. E fica esse negócio bizarro. Cara, isso aqui é o mais próximo de Olimpíadas dos jogos do Sonic que você vai encontrar fora de um Nintendo Switch. E olha que é da hora pra caraca, hein? Só que, cara, quando você começa a jogar com o Sonic assim, você percebe que ele fica um pouquinho torto. Tipo, as pernas não estão cabendo muito bem nesse modelo. Ainda mais que ele é um moderno, só que tá um pouquinho mais baixo que o moderno de verdade. É só lembrar que tem um personagem humano escondido ali. Caraca, só que a cabeça dele e as pernas não parecem se encaixar. Eu acho isso aqui engraçado. E o Infinity entrou no Sonic Geração. Mais um mod definitivo dele. O bicho aqui, cara, é tão trevoso e sinistro que ele até mesmo consegue remover a Phantom Ruby do peito. Maluco, só esse pequeno detalhe mostra que o cara realmente estava muito disposto a trabalhar nesse mod. Pra quem não sabe, o Infinity é o grande vilão lá do Sonic Forces, aonde ele usa o poder da Phantom Ruby e cria várias distorções com vários clones e Shadow e outros personagens. Só que a SEGA confirmou que ele morreu. A SEGA disse que ele foi absorvido pela própria energia da Phantom Ruby que usava no peito. E isso consumiu todo o seu ser desaparecendo pra sempre. Ou seja, a SEGA deixou canônico que o Infinity morreu. Então, a única coisa que temos agora é jogar com o Infinity aqui com seu mod muito bem feito, apesar de que ele não tem nada demais, já que não tá usando o poder novo. Só acha engraçado que a galera achava que o Tails era o Infinity. Nossa, se isso fosse verdade, seria um plot twist de quebrar a cabeça. E se o Metal Sonic estivesse no Sonic Geração? Mas não é qualquer Metal Sonic. Esse aqui é o Metal Sonic que veio direto do Sonic Adventure. Poxa, se você zera o Adventure DX, a versão revisada, com todos os emblemas, você meio que libera, cara, o Metal Sonic jogável no jogo. Só que esse modelo que você tá vendo aí no Sonic Geração, ele veio, na verdade, do Sonic Adventure 2 Battle, que é basicamente o Metal Sonic de lá. Ele tem uma inspiração muito do Sonic CD mesmo e ele tava apenas naquele modo batalha, ou seja, modo multiplayer. Só que aqui, cara, ele fica mó zoado, né? Porque ele não tá muito bem modelado, sabe? Pelo menos o lance dele ficar flutuando em vez de ficar correndo no chão foi mantido. Mas de resto, ele tá bem travado. Meu nome é Som. E se o Sombra estivesse aqui no Sonic Geração? Maluco, fizeram isso. O Sombra tá aqui e ele fica patinando no chão parecendo uma criança raivosa dando cabeçada nas coisas. Maluco, isso aqui é mó engraçado. Porque, tipo assim, é o Shadow Generation. Só que tá aqui com o Shadow na sua forma clássica, coisa que nunca aconteceu nos jogos. Só que também tem ele moderno, que é mais interessante ainda. Ele fica patinando e é um modelo direto do Sonic Adventure 2. Só que não vai ser uma única, sabe, versão do Shadow que você vai ver aqui no vídeo. Vai ter mais sombra pra poder falar mal dele. O lance é que é o Shadow patinando, cara. A forma de vida suprema e que consegue flutuar e patinar até mesmo em cima de grama. Porque sim. O legal é que tem chefes aqui aonde pode enfrentar o Shadow Android. Coisa que é novidade. E tem também o Dark Sonic que mais parece, tipo assim, o Sonic clássico Super Sayajin, né? Só que pintado de azul. A única coisa que muda é que ele tá com uma cara raivosa. Sabe o que eu acho curioso? É que isso lembra aquele Sonic do Sonic The Comic que sempre parecia estar nervoso o tempo todo. Os caras desenhavam o Sonic Bravo sem nenhum motivo, cara. Até feliz ele parece estar raivoso. Mas quando você vai jogar aqui, cara, com o Dark Sonic parece mais o Shadow porque o pelo dele tá brilhando no peito e o Sonic não tem pelo no peito, né? E ele parece o Shadow pintado de azul. Só isso mesmo. Ai, cara. Esse mod aqui é uma decepção. E se o Sonic fosse um pirata? Esse aqui é o Sonic que joga os joguinhos do Torrent, meu amigo. Mesmo sabendo que isso é perigoso pra caramba já que você pode baixar um vírus aí no seu PC, né? Que é a coisa mais comum que existe. O Sonic aqui, ó tá correndo de boa usando a sua skin. A skin que veio lá do Sonic Forces. Mas não o Sonic Forces que você conhece. Tô falando do jogo de celular. Inclusive, ele até apareceu no Sonic 10 também mas ele fez maior presença mesmo lá no jogo pro celular mesmo o Sonic Forces e era da hora porque você tinha uma skin diferente. Mas isso aqui é apenas uma skin. O Shadow também ganhou uma versão pirata só que tipo assim aqui não faz muita diferença não, não é verdade? Pelo menos os caras que pegaram aquele modelo 3D tudo bem feito, modelado e tal o Sonic tem até brinco e você pode jogar com ele aqui, cara. Além disso, tem o Funko o Funko maluco é o Sonic Funko não sabe o que é isso? Vou explicar pra você Funko é uns bonecos assim, cara que tem um olhão cabeção e ele literalmente custa um caro pra caraca e tem aqui o do Sonic sim, fizeram baseado nesses bonecos Funko e aqui tem o Sonic você pode jogar com o Sonic cabeçudo porque é isso acho que agora quando ele pular rodando ele vai bater mais cabeça literalmente, né já que ele é um cabeçador além disso Toei Sonic entrou aqui mas no lugar do Sonic Moderno esse Sonic da Toei, cara é só da abertura do Sonic CD beleza, eu sei que muita gente curte ele fizeram mod em cima dele e tal mas caraca ele ficou aqui no lugar do Sonic Moderno ele devia ficar no lugar do Sonic Clássico na verdade já que ele era o clássico na época que foi lançado enfim o lance é que ele tá aqui como um mod uma das poucas versões dele em 3D que você vai encontrar bem feita por aí apesar de tudo e tem aqui, cara o Sonic do Sonic R entrando finalmente no Sonic Geração pelo menos com mais um mod novo cara, isso aqui era pra ser um Sonic com o jogo principal lançado pro Sega Saturno mas putz grila, cara a Sega vacilou maneiro, cara com o Sonic nessa geração tipo, Sonic 32-bits só existiu o Sonic R, cara e é só aquele joguinho de corrida de verdade por exemplo o 3D Blast que também saiu pro Sega Saturno tá mais a cara de um remaster do que um jogo novo e o Sonic Extreme nunca existiu porque, cara quer descancelar e quase matar o diretor do jogo então a única coisa que existe no Sonic em 32-bits é isso aqui esse resquício de jogo de corrida e tem também, cara o Android Sonic que veio direto lá do minigame do multiplayer pra pegar as esmeraldas do Sonic Coals é, cara o Sonic tá verde e virou um robô cara, como que eu queria ter jogado o Sonic Coals mais em multiplayer, hein essas fases especiais, cara são um Sonic Simulator ou seja um simulador de Sonic feito pelo Robotnik pra poder simular como derrotar o Sonic só que pra gente que joga era, na verdade, cara uma forma de passar de fase especial pra pegar a esmeralda do caos só isso e você libera quanto mais anéis vermelhos pega no jogo só que aqui no Sonic Geração caraca meteram o Sonic Clássico com uma antena na cabeça e o Sonic Moderno também entrou nessa você também tem a versão dele aqui escolhendo a cor verde o pack de mod também tem outras skins pelo menos isso e aí você consegue, cara botar o Sonic com outras cores simulando o Sonic Simulator que veio lá do Sonic Coals também tem o Sonic 4 que entrou aqui só que ele se transformou no Sonic Moderno no lugar do Clássico sim, cara o cara fez isso porque você sabe, né? o Sonic 4 por mais difícil que ele seja ele é uma continuação do Sonic 3 do Mega Drive ponto isso aqui é a realidade dele agora quando você vai jogar é outra parada só que vamos ser bem honestos dá pra botar o Sonic Clássico no lugar do Sonic que tem o Moderno no Sonic 4 tá aí um mod muito da hora mas é só com mod então parece que pegar o Sonic 4 o modelo dele e botar em cima do Sonic Clássico no Sonic Geração é uma espécie de tentar reutilizar aquele modelo 3D e se o Sonic Su fosse jogável? cara, o Sonic Su é uma bizarrice dos quadrinhos da Deep Web na internet é isso eu não consigo defender esse personagem existe aqui uma série de quadrinhos desenhados assim cara, no Gigi Cera e ele brinca literalmente com um ser uma pessoa autista que desenhou e criou vida o Sonic Su e ele fica lutando contra seres brincando com temas bastante mas bastante dedicados sabe? a única coisa boa dele é que existe um jogo de Natal e recomendo demais que jogue se não viu meu vídeo veja sobre ele porque cara mais que ele seja um jogo temático de Natal e um personagem que já ganhou várias histórias tentando salvar o Papai Noel ele não faz nada e não salva o Natal ele esquece completamente do objetivo só que eu vou ser bem honesto com vocês aqui hein por que raios o Sonic Amarelo pro azul isso aqui tá muito errado e o Sonic Tales também existe? what? cara transformaram o Sonic clássico no Sonic Tales uma fusão do Sonic com o Tails aonde ele tem a cabeça de um Sonic um corpo de Tails e ele pode bater com a rabada lendária é isso aí cara não tem nada de mais é só isso mesmo que tu tá vendo pelo menos quando vai usar o Spin Dash ele tá azul mas quando ele bate com a rabada a rabada aqui dá um pulo um alcance muito maior nos pulos giratórios do Sonic ai isso aqui é bizarro mas fizeram isso e até mesmo quando se joga com o Moderno isso existe só que seria muito mais legal se ele pudesse sair voando de verdade usando esses poderes do Tails e já digo aqui que já teve cara um Sonic Verso que dava pra jogar com o Tails e Knuckles cada um com suas habilidades eu já falei aqui no canal tem uma playlist aqui de Sonic Verso só com esses mods só que com o caso aqui é só uma troca de skin pro Sonic mais a rabada como ela deixa o Sonic bem mais largo na hora de pular né o pulo giratório alcança mais inimigos pelo menos essa vantagem e se existisse o Spider-Hog maluco fizeram o Sonic virar o Homem-Aranha é isso ai meu filho isso era um mod que eu vi no Mega Drive há muito tempo mas caraca o especial aqui na internet tá conseguindo trazer mais mod dele o mais doido cara é que transformaram até mesmo o Shadow no Venom e isso aqui cara é basicamente um Homem-Aranha misturado com o Sonic só que no caso é o Sonic-Aranha sabe aonde ele tem poderes de velocidade e os poderes do Homem-Aranha só que isso é por causa de uma menção na Art Comics aonde literalmente existe um Ouriço-Aranha de um universo alternativo que luta contra o Professor Egg que é uma paródia do Homem-Aranha e do End Verde que coisa não e isso combina tão bem cara com a fada Speed Highway lá do Sonic Adventure porque se você for olhar né é correndo aqui no meio da cidade Sonic correndo pelas paredes é isso e a Sticks também tá aqui no jogo é eu acho que você não lembra dela Sticks é a personagem que surgiu lá do Sonic Boom como uma personagem nova que usa boberangues e ela meio que foi deixada de lado né já que o Sonic Boom não vai ter uma continuação o lance é que ela tem tipo uma certa comparação né cara com a Marine que apareceu lá no Sonic Rush Adventure mas você também não jogou Sonic Rush Adventure então não lembra ela é uma texuga ela é boba acredita em teorias da conspiração e ela só tem graça de se jogar no Sonic Boom do Will na real nem joga com ela né ela só aparece lá com um NPC e ainda inventaram aqui um Sonic com gráfico de self shading como se fosse mais cartum sabe só que o cenário ele tenta puxar mais pro realismo então não combina parece que o Sonic tá brilhando muito saturado em comparação aos outros com uma cor bem mais forte um azul mais escuro e olha que tem gente que reclama da aparência do Sonic já há muito tempo hein e olha que teve ainda um quadrinho onde você tinha um embate do Sonic moderno e o clássico sim isso aconteceu eu já falei aqui no short do meu canal do YouTube olha aí que tá de boa me diz aí qual Sonic que você prefere azul claro ou azul escuro cara ainda por cima é colocar o Wario Hog jogável no jogo só que ele fica tão bizarro porque o braço dele tá esticado e ele não combina bem com esse jogo ai meu Deus do céu isso aqui é bizarro demais hein cara eu sei que tem um jogo chamado Hatch in Time que tem um mod perfeito do Wario Hog ele consegue ter tipo as habilidades dele de sair batendo com as suas garras esticando coisa que aqui não funciona ele é só uma reskin do Sonic moderno e ele é um personagem muito God of War não precisa parar pra pensar muito mas tipo um Wario Hog faria mais sentido num God of War do que um Sonic de verdade já que ele tem as mesmas habilidades hein e aqui tem o Sonic Extreme entrando no Sonic Geração cara esse aqui é um modelo do Sonic perdido lá no Sonic que deveria sair pro Sega Saturno e deveria ser o primeiro jogo 3D do Sonic aqui não pegaram ele modelaram em 3D e ele tá aqui jogável cara como se fosse tipo um Sonic clássico e o pior que combinou bem hein a Sega tava fazendo um jogo 3D do Sonic clássico há muito tempo que daria super certo e eu já falei tantas vezes dessa história cara que é uma tristeza assim eu acho que é lamentável não ter tido um Sonic 3D pra um console da Sega cara mas ele tá aqui pra poder substituir e tapar esse buraco e fizeram a versãozinha 3D inclusive dá pra sair andando de skate aqui super de boa mas é meu amigo Sonic Geração tá ganhando novos mods e não só ele mas também outros jogos que deram pra surgir aqui com o novo Sonic Verso você jogaria alguns mods desses? comenta aí Um dos pergunte aí né e Obrigado.